Aqui nós vamos realizar um procedimento para a identificação de uma falha que está ocorrendo nesse carro. Isso aqui é um teste de rodagem. Vamos colocar o carro no deslocamento para fazer a leitura dos sensores de velocidade de roda. Isso nos permite ter a certeza que é um dos sensores de roda, também conhecido como sensor de ABS, que está apresentando uma falha de leitura. Agora, inicialmente, nós fizemos a leitura com o aparelho, identificou uma falha de leitura de um dos sensores, confirmamos a leitura com o aparelho e, no caso, a roda dianteira direita não realizava a leitura. Para confirmar esse diagnóstico, seria o sensor e não algum outro componente, realizamos a substituição do sensor da roda dianteira direita pelo sensor da roda dianteira esquerda. E agora eu estou realizando um novo teste de rodagem para confirmar que esse problema acompanhou o sensor. Isso é uma forma de nós termos 100% de certeza em não condenar um sensor de velocidade de roda e, posteriormente, identificar que poderia ser um outro problema, como cubo, circuito ou até mesmo o módulo. Então, aqui a gente já confirmou, a leitura anterior indicava o direito, passamos ele para a esquerda, a nova leitura indica que ele está com problema, realmente é um sensor de velocidade de roda esquerda e é assim que nós costumamos trabalhar aqui no Instailer. para conhecer um pouco mais do nosso serviço, acesse nosso site ou entre em contato através do 964-33-3797. Obrigado.